Os 55 anos da Universidade do Extremo Sul catarinense, a Unesc, foram celebrados pela Assembleia Legislativa durante uma sessão solene realizada na última quarta-feira, 21 de junho, no campus da instituição em Criciúma. Atualmente, a Unesc conta com mais de 15 mil estudantes do ensino básico à pós-graduação. A instituição oferece 62 cursos de graduação, mais de 50 especializações, 8 programas de mestrado e 5 programas de pós-doutorado. Uma grande alegria receber aqui a Alesc, numa sessão que celebra os 55 anos da nossa Universidade do Extremo Sul catarinense, que surgiu lá como FUCRI, Fundação Educacional de Criciúma, e ao longo do tempo se transformou em universidade. Ter a Assembleia Legislativa aqui, reconhecendo o trabalho dessa universidade comunitária para o Grande Sul do Estado de Santa Catarina, é um momento de grande honra para a nossa comunidade acadêmica. Proposta pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a solenidade contou com a presença de alunos, professores e funcionários na universidade. Também estiveram presentes os deputados Marquito, do PSOL, e Tiago Zilli, do MDB, além do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. A importância é do reconhecimento, sem dúvida nenhuma, de todo o trabalho que a nossa Universidade, a Unesc, desenvolve ao longo dos seus 55 anos. Eu tive a felicidade de fazer uma proposição em homenagem à Unesc nos seus 50 anos, e agora novamente nos 55 anos. Eu digo que nós, estando aqui, a gente aprende constantemente, e esse universo onde a academia leva o conhecimento para as pessoas, sem dúvida nenhuma, a transformação social, econômica, cultural, ela é visível, porque nós sabemos da importância que é que você ter uma graduação. Além de todo o trabalho que a Universidade faz, de uma forma comunitária, a toda a nossa sociedade, não somente de Criciúma, mas de todo o sul do estado, de toda a região, A partir de todo o trabalho que a Universidade faz, de toda a região.